Oi, oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Laura e depois de muito tempo, finalmente, voltei. Porque, enfim, o ano passado foi muito caótico, quem acompanha lá nas lives diariamente sabe, mas eu não podia deixar de aproveitar o começo do ano, que tem alguns dos meus vídeos favoritos, então eu espero que eu consiga gravar várias coisas aqui esse mês. Tem vários vídeos, assim, de melhores e de resumos, tudo já meio elaborado, assim. Mas já queria pedir desculpa pelo cenário um pouquinho diferente. Tô no interior, então tá bem friozinho, tá chovendo, então tá tudo meio escuro, não tenho muitos meus equipamentos aqui, minha ring light, essas coisas, então já queria pedir desculpa. Mas eu não podia deixar de gravar o vídeo, né, antes que fique muito tarde, porque eu acho que esses vídeos acabam ficando meio datados, que é o vídeo com os melhores livros que eu li em 2023. E, assim, apesar de ter sido um ano bem caótico pra mim, muito cheio, muita coisa aconteceu, principalmente questão profissional, assim, ainda bem, né, por um lado, teve muito trabalho, eu consegui ler bastante. E eu quero contar pra vocês, assim, um resumo das minhas melhores leituras. Então, antes de começar, já queria pedir pra vocês, como eu fiquei muito tempo sem vídeo, né, aqui no YouTube, se vocês puderem deixar o like aí pro YouTube ajudar a entregar, porque provavelmente esse vídeo não vai ser entregue pra quase ninguém, por causa da minha ausência. E, claro, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Como eu falei, vão vir vários videozinhos aí de resumos, de melhores, então, pra você não perder nada. E fica o convite também, se você quiser conhecer o meu Catarse, meu projetinho lá, se tem um lugar que eu não sumo, é, né, primeiro lá nas lives, nesse começo de ano eu tô me organizando pra voltar. E, claro, do grupinho do Catarse, que é um projeto, assim, maravilhoso. A gente faz LCs, a gente faz, enfim, muita coisa por lá. Vou deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui na descrição também o link pra todos os livros que eu for falar aqui, porque senão, se eu for fazer um resumo de todos, quase com uma resenha, vai durar muitas horas desse vídeo, né. Então, assim, vou deixar aqui, se você tiver interesse, saber um pouco mais. E eu vou passar mais pelas minhas impressões e por que que esses livros se tornaram os meus favoritos de 2023, mais do que das histórias em si. Então, bora lá. Lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo também, como eu sempre faço, com as melhores HQs, os melhores quadrinhos. Então, esse vídeo aqui vai ser só de livros, não vai incluir quadrinhos, tá, porque senão, não daria, né. Então, vou separar, como eu sempre faço, já tem alguns anos, e bora lá para os melhores livros. Um dos primeiros que eu li em 2023, eu acho que, se não foi o primeiro, assim, foi, sei lá, o terceiro livro que eu li no ano passado, foi Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. E, assim, nem preciso falar muito dele, né, porque acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. Mas é uma autobiografia da Janet McCurdy, que eu conheci da época que eu assisti a Icarly lá desde o comecinho. E o que me pegou muito nessa leitura, eu tenho um fraco já por autobiografias e livros de memórias, principalmente de celebridades que fizeram parte da minha vida de alguma forma, né. Eu gosto de acompanhar, às vezes, ler umas biografias de líderes, igual da Michelle Obama, por exemplo, que eu sempre comento aqui. Mas eu gosto muito de livros de memória de pessoas que fizeram parte da minha vida de alguma forma e que eu não fazia, nem faço ideia do que elas já passaram, o que elas já viveram. E com a Janet McCurdy foi muito forte, porque é um livro cheio de gatilhos, então já vou deixar isso aqui bem claro, principalmente questões envolvendo transtornos alimentares. E é algo que eu não fazia a menor ideia. E, às vezes, a gente começa a acompanhar algumas pessoas, a gente começa a formar imagens delas, muito também com base no que é retratado na mídia. Em uma época como a que a Janet viveu, que não existiam as redes sociais como hoje, né, você tem muito uma história quase única que é pautada unicamente pela mídia, né. E ela foi uma pessoa muito injustiçada também pela imagem que fizeram dela, ainda mais como uma jovem mulher, assim, uma criança mesmo. E o livro também vai falar muito da relação dela, obviamente, com a mãe. E eu gosto muito também de histórias que não romantizam relações, principalmente relações familiares. E foi um livro que me marcou muito, assim, eu tava meio assim, de ler por causa do hype, porque eu sempre dei uma coisa com livros hypados, mas, nossa, esse valeu muito a pena. E da primeira, assim, primeiro parágrafo, eu comecei a ler ele, eu tinha o livro físico, só que eu decidi ouvir no audiobook na voz dela, né. Já me pegou logo do começo e foi, real, uma das melhores leituras do ano passado. Falando em livros hypados, esse também foi uma das minhas primeiras leituras de 2023, e ele fez parte da nossa LC que a gente faz também lá no Catarse, de livros escritos por mulheres não brancas, que é o A Guerra da Papoula. E, assim, inclusive, a continuação, né, A República do Dragão, é um dos primeiros livros que eu quero ler esse ano também, porque também foi um daqueles livros que o hype tava lá em cima, tava todo mundo lá fora falando, todo mundo aqui falando, todo mundo surtando por causa desse livro, e eu tava meio, meio assim. Mas quando eu comecei a ler, eu entendi o hype mais uma vez, assim, que ficção foda mesmo. Foi o meu primeiro contato com a autora, e depois eu comecei a ler Babel, inclusive ainda não terminei, eu tive que fazer uma pausa no passado, tô retomando agora, e tô louca pra ler Yellow Face também, provavelmente Yellow Face eu vou ouvir no audiobook, porque a escrita da autora me cativou muito, assim, foi, além de ser uma ficção em si, uma história muito envolvente, muito forte, a escrita da autora me pegou muito. Eu sempre falo aqui, eu gosto muito de personagens femininas fortes, e apesar de ter um problema, assim, com algumas coisas que a Rin, né, a protagonista, ela escolhe fazer, e a forma como ela lida com algumas situações que me deixam, assim, né, eu gosto muito de acompanhar histórias que envolvem personagens, assim, mesmo que você não se apaixone por aquela protagonista, ou mesmo que você não se identifique, né, eu acho que entra muito no caso aí da identificação, a história que sempre acompanha esse tipo de personagem é muito maravilhosa, na maior parte das vezes, e não foi diferente com A Guerra da Papoula. É um livro também muito pesado, já deixo o aviso aí pra gatilhos, principalmente de violência, assim, tiveram algumas cenas que eu também tava mesclando entre o livro e o audiobook, que me deixaram, assim, eu não sou facilmente impressionada com descrições, assim, coisas meio gore nos livros, mas como tem uma coisa tão real, porque é uma ficção histórica, e a autora coloca muito, é, muitas inspirações em acontecimentos que de fato existiram, é, e você, quando, eu não vou falar aqui que é pra não dar muito spoiler e tudo, e eu acho que quem tiver interesse ao longo da leitura de pesquisar um pouco, né, o background ali que a autora se inspirou, é, vai ter um impacto ainda maior com a história, e quando eu tava lendo e eu fui pensando nisso, me pegou bastante, principalmente ali no, mais pro final do livro, mas foi uma leitura fantástica, fantástica, eu recomendo super e tô muito animada pra continuar e terminar, né, porque é uma trilogia. Uma história que me marcou muito também foi A Mercadoria Mais Preciosa, e eu não sei se eu falei aqui no Shorts ou se eu falei lá na Rede da Dancinha, é um livro também pesado, o ano começou muito leve, né, deu pra perceber, é, que vai falar, é um, não chega a ser um conto, não sei se é uma novela, enfim, ele é uma história mais curta, se passa ali durante a Segunda Guerra, principalmente durante o Holocausto, e vai contar a história de uma mulher e do seu marido lenhador, que eles estão vivendo ali na extrema pobreza, no contexto de guerra, e eles moram perto de um trilho de trem, né, de uma ferrovia, e todos os dias a mulher é desesperada por várias necessidades, assim, que eles estão passando, né, de fome, de pobreza, e do próprio contexto da guerra, eles são mais velhos, né, um casal mais velhos, ela nunca conseguiu ter filhos, ela reza todos os dias pros deuses do trem trazerem pra ela a mercadoria mais preciosa. É, até que um determinado dia, quando ela tá lá desesperada, né, esperando esse trem passar, e ela não sabe o que tá acontecendo ali, ela não sabe o que significa aquele trem, nem o que aquele trem está levando, ou quem, né, no caso, é jogado um bebê desse trem. E ela pega, né, acolhe essa criança, e a história começa a partir daí. É uma das coisas mais tristes que eu li, acho que é a mais triste que eu li ano passado, e em muito tempo, mas é uma leitura extremamente necessária de um dos capítulos mais sombrios e aterrorizantes e horríveis da história da humanidade. E o autor trata com muita sensibilidade, é bem chocante, mas, mais uma vez, muito necessário. Eu fiquei falando bastante sobre essa história, então também não podia deixar de entrar nessa lista. Um livro que me pegou completamente de surpresa, assim, porque eu sabia que eu ia gostar, mas eu não achei que a leitura ficaria comigo depois que eu terminasse, que é Língua Nativa. É um sci-fi. A história se passa em 2205, em que as mulheres perderam vários de seus direitos, e elas estão subjugadas ali aos homens, mas a economia, ela depende, a sociedade, ela é organizada em algumas estruturas, principalmente pensando em profissões, né, e os linguistas estão ali no topo, são eles que regem a sociedade, que estruturam as leis, organizam a forma como, enfim, todo mundo funciona ali. A economia depende dessas mulheres, né, olha a ironia aí, que trabalham como linguistas, como tradutoras de negociações entre alienígenas. Pelas razões ali, tá chovendo, então vocês vão ouvir, dá pra ver um pouco a chuva ali, vocês vão ter um ASMR de chuva. As mulheres trabalham ali nessas negociações, e pelas razões ali que a sociedade se organizou, e o livro explica, elas são as mais capazes de fazer aquilo, mesmo que elas não sejam vistas como capacitadas. E um grupo de mulheres começa a se organizar pra tentar criar uma nova língua com forma de resistência. Então é um livro que, assim, escrito há tanto tempo atrás, parece que ele tá muito à frente do nosso tempo agora, sabe? A forma como a autora coloca sutilezas e tem uma ironia ali, sabe? Um sarcasmo quando vai falar de algumas descrições de alguns personagens, principalmente personagens masculinos, é tão inteligente, tão fantástica, e assim, esse livro ficou comigo por muito tempo. É um daqueles livros, assim, sabe quando você tá lendo e a leitura em si, às vezes, não tá te deixando tão envolvida ali, você tá meio... será que eu tô gostando muito? Será que tá mais ou menos? Só que quando acaba o livro, você fala, meu Deus, o que eu acabei de ler, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É um daqueles livros que você gosta ainda mais depois da leitura, porque você fica refletindo sobre, você conversa com as pessoas e você vai lembrando dele em diversos contextos, assim, momentos diferentes, foi o que aconteceu comigo com língua nativa. Inclusive, sério, gente, fica a recomendação. Que livro foda! Falando em livros fodas com autoras fantásticas, eu já vou falar dos próximos dois de uma vez, porque eu li eles ao mesmo tempo, assim, eu fui variando a leitura, porque eles fizeram parte do desafio Uma Bruxa por Mês, se você ainda não conhece esse desafio, eu vou deixar o vídeo de apresentação aqui nos cards, mas basicamente, eu gosto muito de estudar a figura da bruxa, gosto de estudar a bruxaria e gosto de estudar a representação da bruxa na literatura. E aí, todo mês, eu me proponho a ler um livro de bruxa, ou que fale sobre bruxaria, seja ficção, seja não ficção, enfim, vou variando. E aí, nesse mês específico, eu li o Mulheres e Caça as Bruxas, da Silvia Federici, e eu já tinha lido Caliban e a Bruxa, da mesma autora. E o Mulheres e Caça as Bruxas, ele vai trazer alguns dos tópicos que ela traz no Caliban e a Bruxa, que inclusive tem vlog, que eu vou deixar aqui nos cards também, sobre esse vídeo. Ela vai trazer de uma forma um pouco mais mastigada, digamos assim, porque o Caliban e a Bruxa, ele é um livro difícil, tá? Ele é um livro bem acadêmico, bem teórico, bem complexo, fantástico, mas assim, não é uma leitura pra todo mundo, sabe? E aí, o Mulheres e Caça as Bruxas é um pouco mais mastigadinho, e vai falar sobre, né, como o próprio título já diz, a caça as bruxas e a perseguição às mulheres, não só durante a Idade Média, que a gente pensa muito na Inquisição, mas também sobre como existe a caça as bruxas hoje, mesmo que a gente não saiba. Em vários lugares ali da África, principalmente do norte da África, ainda existe e tá ficando cada vez mais forte por questões religiosas, políticas, sociais, enfim. Mulheres estão sendo perseguidas sobre acusação de bruxaria. Então é um livro de não-ficção, extremamente político ali, muito foda, maravilhoso, que ela fala muito sobre essa questão. Tem vlog de leitura dele também, todos os livros que eu leio para o desafio de uma bruxa por mês, tem vlog de leitura ou tem algum vídeo, se é um quadrinho ou algo assim, que é um pouco mais rápido de falar, eu faço nos shorts, ou faço lá na outra rede, como eu vou falar o nome, né, a rede da dancinha. Tem conteúdo de alguma forma, então também não vamos estender muito. E o outro livro que eu li junto, que também entrou, um dos melhores livros do ano, foi o Patriarcado do Salário. Então ela vai falar sobre, como o próprio nome já diz, né, a questão, principalmente econômica, do papel da mulher na sociedade e como a mulher e o papel, os diversos papéis que ela desempenha, mas principalmente o trabalho doméstico, não é remunerado, não é visto como um trabalho, enfim. Então eu aproveitei como eu já estava lendo o livro da autora, decidi ler os dois e sério, fantástico. Assista um vídeo, né, para não me alongar muito aqui, tem conteúdo sobre isso, mas os dois livros entraram para os melhores de 2023 com toda certeza. Falando no desafio Uma Bruxa por Mês, assim, estou com a minha colinha da minha lista que eu fiz aqui, vão ter mais alguns livros do desafio que entraram para os melhores do ano. Esse aqui também tem um vlog que, assim, eu mastiguei o livro, que é Quando Deus Era Mulher. Esse é um livro também meio complexo, ele não é rápido de ler, ele não é tão fácil, assim, porque é uma linguagem bem acadêmica, é bem... é bem acadêmico, vou falar. Acho que essa é uma forma de tentar explicar um pouco melhor. que vai falar sobre as antigas religiões e como o nosso entendimento atualmente é extremamente patriarcal e misógino da figura de um deus maior, né, é extremamente recente e é muito criada, né. E ela vai resgatar um pouco essas tradições que cultuavam a deusa, né, a antiga deusa e vai falar muito sobre várias das coisas que pautaram a forma como a gente entende hoje o lugar da mulher dentro das religiões, principalmente religiões ocidentais, né. É um livro fantástico, assim, é uma leitura que mudou muita coisa aqui pra mim e serve como bagagem, como referencial teórico pra muitas discussões e eu coloquei ele no Desafio Uma Bruxa por Mês porque várias das coisas que estão relacionadas ao papel da mulher, ao estereótipo da figura da bruxa e etc, 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 eu falo melhor sobre isso no vídeo, são abordadas pela autora. Então virou, assim, uma referência pra mim, um dos melhores livros que eu li, não só no passado, mas em muito, muito, muito tempo. Então também vou deixar o vídeo, se não couber tudo aqui nos cards, porque muitos desses livros aqui que tem vídeo a respeito, vai estar aqui na descrição. Apesar da questão, né, do Desafio Uma Bruxa por Mês, já vou falar os próximos dois que entraram aí na lista. O primeiro foi Bruxas da Noite, que também tem vídeo aqui no canal, que esse livro eu... tem um audiobook em português, inclusive recomendo muito, vou deixar o link aqui, eu ouvi no script, que agora mudou de nome, vai estar aqui na descrição também, se vocês quiserem assinar, vocês ganham 60 dias grátis aí, e eu ganho 30, então a gente se ajuda. Tem em português que o livro vai contar a história do regimento aéreo russo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e sobre a história dessas mulheres fantásticas que ficaram conhecidas como As Bruxas da Noite. É um livro muito lindo, assim, pra mim foi um achado, achado. Eu recomendo de verdade que vocês ouçam, não só, assim, pela temática, mas também pra honrar a memória daquelas mulheres que a gente não conhece a história delas e que elas fizeram tanto, 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 e foram apagadas, né, pela história, inclusive não só pra gente, mas dentro do próprio país, né. E essa foi uma das partes que mais me tocou ali quando a jornalista, que é uma jornalista italiana, ela vai atrás de entrevistar a última Bruxa da Noite Viva, e ela fala sobre esse apagamento, sabe, e sobre essa ingratidão, assim, do próprio povo em relação à contribuição que essas mulheres fizeram. Muitas delas morreram durante a guerra e lutaram em condições extremamente precárias, sofreram com o machismo dentro do próprio exército ali, do regimento delas. É um livro muito, muito, muito tocante. Falo melhor, eu chorei, põe um dos livros que me fizeram chorar no passado. Vou deixar aí um vlog pra vocês, se não, na descrição, se não nos cards, aqui na descrição. E o último livro de Bruxa aqui que eu vou falar, que ainda vai sair um vídeo sobre ele, é o Bruxas, The Magic and Power of Witches of Color, que foi a minha última leitura, eu terminei literalmente no dia 31 de dezembro, que foi a minha última leitura do ano, e o último livro que eu li do Desafio Uma Bruxa por Mês. E é um livro fantástico, infelizmente ele não tem tradução ainda aqui no português, ele não tem audiobook, ele só tem a versão física mesmo, ou no e-book, e eu sei que ele não tá muito acessível, assim, mas se você tiver condições, mas realmente vale muito, muito, muito a pena, porque a autora vai falar sobre a bruxaria atual, principalmente na América Latina. Ela é estadunidense, só que ela tem origens cubanas, e ela vai falar muito sobre um tipo de bruxaria diferente, né, e uma figura da bruxa contemporânea diferente da que a gente conhece, principalmente europeia, que tem... Enfim, quando eu falo, vocês conseguem entender, né, já vem na cabeça, principalmente quando eu falo, hoje em dia, de bruxaria e tudo, também é extremamente estigmatizado, e até é meio... visto de uma forma meio pejorativa, mas eu não vou entrar nisso agora, mas enfim, ela vai trazer pra um contexto latino-americano, não só isso, mas um contexto também, ela morando nos Estados Unidos, é... das mulheres não-brancas ali, então mulheres negras, latinas, vai falar muito também sobre imigrantes, vai falar sobre mulheres queers, sobre mulheres trans, vai falar sobre pessoas não-binárias dentro da bruxaria, sério, é um livro, assim, eu sabia quando eu ia ler, eu até comentei ele, acho que no vídeo de livros de bruxa pra ler em 2023, é... no vídeo de bruxa, né, pra ler em 2023, que seria um livro extremamente necessário e importante pra colocar no desafio, e foi tudo isso, mas eu vou aguardar pra falar um pouco melhor sobre ele num vídeo que eu vou dedicar pra ele. Queria comentar agora de dois romances, duas comédias românticas maravilhosas que entraram pro meu top do ano passado, a primeira é O Cretino, que eu odeio, e eu tenho a honra de conhecer a autora, de chamá-la de amiga, e assim, gente, de verdade, é... a gente baba muito ovo pras autoras gringas, principalmente autoras estadunidenses, né, porque tem livros muito bons, sabe, não é dizendo que não são bons ou que não merecem um hype, como principalmente os livros da Elle Hazelwood, né, que eu amo, mas assim, cara, a gente tem tantas autoras nacionais incríveis que estão escrevendo livros com a mesma qualidade, às vezes até melhores, e que não chegam no grande público, e a Bia escreveu O Cretino Que Eu Odeio, que eu li no ano passado, e virou, não sei se... não só o meu favorito dela, mas assim, um dos romances favoritos que eu li nos últimos tempos, é um Enemies to Lovers, com direito a todos os clichês que a gente ama, ela é toda animadinha, ele é todo rabugento, só tem uma cama que eles vão ter que dividir, tem um namoro de mentira, assim, tem tudo, tudo, tudo que a gente ama nessas comédias românticas, e é nacional, e é muito, 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 muito gostoso, e eu vou deixar a indicação aí pra vocês, porque ele, inclusive, tá disponível no Kingdom Unlimited, tem a versão física que ela tá lançando agora, mas tá disponível aí se você quiser ler agora, aproveitar esse começo de ano, que a gente gosta de fazer umas leituras mais levinhas, mais tranquilas, mais doces, e recomendo de verdade O Cretino Que Eu Odeio. Falando, né, de romances mainstream, né, e principalmente o sucesso aí do TikTok, falei de grandes autoras como a Ellie Hazelwood, vou falar da Amy Henry com o Loucos por Livros, eu sou culpada, porque eu amo livros que se passam no mercado editorial, ou que tem pessoas que trabalham no mercado editorial, e o Loucos por Livros, ele vai tratar ali de um editor e uma agente literária, e eles se odeiam, eles não se dão bem, mas eles acabam se encontrando em uma cidadezinha do interior, pois que a irmã da protagonista convence ela a fazer uma viagem de irmãs, e pra tentar viver aquela coisa ali, daquele romance de, ah, você vai pra uma cidadezinha do interior, e você se apaixona por um cara local, e tem todo aquele negócio, vem uma vibe filme de Natal, sabe, da Netflix, a irmã dela convence ela a fazer isso, só que quando ela chega lá, ela encontra o Charlie, que é esse editor todo rabugento, que eles não se dão bem, todo arrogante e tal, e a Nora, a protagonista, vai estar ali dividida nas próprias questões dela, tanto profissionais, quanto dela com histórias de amor, e com essa relação dela com a irmã, que é algo bem latente ali, é um livro muito gostoso, sabe, pra ler em uma sentada, também bem uma vibe de começo de ano, assim, e também entrou pros meus favoritos de 2023. Um livro levinho, que entrou pros meus favoritos, assim, ficou comigo por um tempo, ele fez parte de uma dinâmica que a gente tá fazendo lá no Catarse, que é o livro viajante, então a gente lê literalmente o mesmo livro, né, uma pessoa lê o livro, anota, risca, grifa, escreve uma mini-resenha, assim, e aí manda pelo correio pra próxima pessoa, então a gente tá sempre lendo materialmente o mesmo livro ali, foi Salmo para um Robô Peregrino, e esse livro é um chuchuzinho, sério, é um sci-fi muito leve, muito gostoso, vai trazer algumas questões existenciais aí, e eu gravei um vídeo sobre ele, então também não vamos falar muito, vou deixar ou aqui nos cards, ou aí na descrição, e vai contar ali a história de Dex, pessoa que mesmo num futuro ali meio distópico, ou utópico talvez, eu acho que até pode ser considerado utópico, trabalha como monge de chá, e de um robô peregrino ali, que tá num mundo em que, depois que os humanos e os robôs dividiram a Terra, esse robô tá ali com os humanos, peregrinando pra tentar responder a pergunta do que os humanos precisam, então esses dois seres completamente diferentes, vão fazer essa caminhada juntos ali, e vão tentar, sem perceber, responder essa pergunta, então é um livro muito sobre propósito, é uma coisa que eu gosto muito de ver sendo representada na literatura, é um assunto que me interessa muito, eu gosto de conversar a respeito, e é uma leitura que ficou muito comigo, é uma leitura muito leve, parece que é um livro assim, pra jovens, quase que infantos juvenis, mas assim, é um livro tão profundo, mas tão profundo mesmo, fica aí a recomendação, foi um dos melhores do ano passado, com certeza, juro que eu tô acabando, tá? Outro livro fantástico, também tem vídeo aqui no canal, então não vou me alongar muito, é O Infinito em um Junco, esse livro vai contar a história dos livros, a história quase assim maravilhosamente contada, porque a autora traz como poesia, contando desde a invenção do papel, fala sobre o descobrimento ali, do uso do papiro pra registrar coisas, fala sobre algumas obras literárias que marcaram a humanidade, vai falar sobre a relação dos humanos com as histórias, e principalmente com os livros, vou deixar também um vídeo aí pra vocês assistirem, recomendo muito, é um livro, é uma leitura assim, que eu gostaria muito de recomendar, não só pra quem gosta de aprender um pouco mais sobre as coisas, pra quem é leitor, mas principalmente pra quem quer trabalhar com livros, que eu sei que uma galera aí que me acompanha, me acompanha por causa do conteúdo sobre mercado editorial, então recomendo muito que vocês leiam, porque eu acho assim, é difícil a gente trabalhar com algo que a gente não conhece a história, né, e que a gente não entende como chegou naquele ponto, então O Infinito em um Junco é uma leitura pra responder essas e outras questões, e de verdade, é um ódio, assim, ao amor pelos livros. Outro livro, também muito hypado, que eu tava meio assim, pra começar a ler, mas depois virou, um dos melhores do ano, e eu acho que também um dos, talvez um dos meus livros favoritos, assim, que é Uma Questão de Química, e esse livro vai contar a história de uma mulher ali nos anos 50, uma mãe solteira, que, enfim, sofre tudo que uma mulher branca pode sofrer naquela época, em relação ao machismo, ao patriarcado, ao lugar em que a sociedade coloca as mulheres, depois o lugar que a sociedade coloca as mães, o mercado de trabalho, e principalmente em meios que já não são, a sociedade já tem uma dificuldade, já tinha, né, uma dificuldade de aceitar as mulheres no mercado de trabalho, ainda mais ocupando espaços que eram vistos como masculinos, como a academia, como a ciência, e essa mulher é uma química, e ela tenta encontrar ali o seu lugar profissional, num meio que faz de tudo, 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 pra subjugá-la, pra diminuí-la, enfim, é um livro muito forte, muito forte, mas é um romance muito bem construído, vai falar da relação ali com o amor da vida dela, vai falar depois da relação dela com as pessoas ao seu redor, criando aquela rede de apoio, a relação dela se encontrando como mãe, como profissional, como mulher, e ela depois de coisas ali que acontecem, também que eu não vou falar pra não dar spoiler, ela acaba como química apresentando um programa de culinária na TV, eu tô louca pra assistir a série, porque eu sei que saiu com a Brie Larson aí, e eu vou aproveitar talvez esse começo de ano, porque eu queria muito ter lido antes, terminado a leitura, pra poder assistir a série, então, vem aí, mas recomendo muito, muito, sério, eu não vi ninguém, na verdade, falando mal do livro, assim, todo mundo que eu vi falando bem do livro, ou tava favoritando, ou tava, assim, panfletando o livro, é uma leitura fantástica, uma das melhores do ano passado, e com certeza vai ser uma das suas favoritas desse ano, por fim, as minhas últimas duas leituras, pra contar pra vocês, foram também duas das minhas últimas leituras de 2023, uma delas foi, Bem-vindos à livraria, Hiu Nam Dong, eu acho que é assim que fala, já peço desculpa aí pela pronúncia, foi também um livro que eu tava vendo todo mundo falando a respeito, e era um livro que eu gosto, já me interessou, assim, por se passar numa livraria, como eu falei, eu tenho um fraco por tudo que envolve, assim, ficções dentro do mercado editorial, ou de pessoas que são leitoras, ou escritoras, ou livreiras, e eu tô gostando muito, assim, dessa pegada de livros que se passam em um mesmo lugar, tipo, em um mesmo estabelecimento, e esse livro vai contar a história, não só dessa livraria, mas vai contar a história de vários personagens que vão se descobrindo ali, dentro daquela livraria, seja pelas conversas que existem ali, seja pelas pessoas que vão se conhecendo daquele lugar, e como elas vão influenciando a vida uma das outras, é um livro muito sensível, vai falar muito sobre, acho que um pouco de propósito também, mas muito propósito do que é imposto pela sociedade, sabe, então, os lugares que a gente acha que a gente deveria estar, em determinado ponto da nossa vida, vai falar sobre, como os nossos sonhos, principalmente sonhos profissionais, assim, vão mudando ao longo da vida, e como que a gente vai se encontrando ali no meio dessa jornada, é um livro muito sensível, e também é uma, uma prova de amor, à literatura, aos livros, porque, claro, o que se passa numa livraria, vai falar de alguma forma sobre as histórias que estão ali por trás, então a autora também, a protagonista, na verdade, vai falar muito sobre como os livros moldaram quem ela é, como os livros influenciaram as escolhas que ela fez na vida, enfim, eu me identifiquei muito com essa protagonista, eu achei, assim, um livro muito fofo, sabe, foi um belíssimo, foi o último livro de ficção que eu li ano passado, também acabei lá pelo dia 29, 30, foi uma linda forma de acabar o ano também. E o último livro, eu li esse livro ao longo do ano passado, eu comecei ele mais ou menos no meio do ano, tive que dar uma parada, li um capítulo, fui retomando, até que eu concluí ele também, foi a minha antepenúltima leitura de 2023, que é A Máquina do Caos, e eu pretendo gravar um vídeo, assim, só falando sobre esse livro aqui, muito em breve, inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês acham que vale, porque ele traz uma temática um pouco diferente do que eu costumo falar aqui no canal, mas eu acho que é extremamente necessário, porque ele vai falar como que as redes sociais mudaram a forma como a gente se organiza, mudaram as sociedades, e é um livro muito assustador, sabe, ele é fruto de pesquisa de anos, inclusive o Brasil é um estudo de caso para esse livro, principalmente por causa das eleições em 2018, então assim, é um livro chocante, mas eu acho que todo mundo que está na, todo mundo deveria ler ponto, é porque eu ia falar, todo mundo que está nas redes sociais de alguma forma deveria ler, mas como o próprio livro fala, todo mundo está nas redes sociais, de uma forma ou outra, você não precisa estar criando conteúdo como criador, como influencer, para você estar propagando informação de alguma forma, para você estar consumindo informação, então todo mundo deveria ler A Máquina do Caos, é um livro assim, essencial para o nosso tempo, é assustador, mas ele é muito, muito, muito interessante, porque ele vai falar, desde o surgimento ali de redes sociais, principalmente o Facebook, como isso foi moldando a sociedade, e ele vai trabalhar muito, com base em investigações, porque virou várias investigações criminais, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, na Europa, e ali no leste asiático, vai falar sobre como as redes sociais, ele funciona, principalmente na questão das fake news, na entrega de informações, na criação dessas bolhas, vai explicar, por A mais B, o que são de verdade essas bolhas, que a gente gosta de falar, mas que às vezes a gente não entende muito bem, e é um livro para explodir a cabeça, realmente, para a gente entender como que, nada do que chega para a gente, está chegando de forma orgânica, então sim, é um livro essencial, se você tiver um livro de ficção, para ler esse ano, pega a máquina do caos, de verdade, eu tenho certeza, que você vai ficar, louco, desesperado, apavorado, frustrado, mas muito instigado, com todas as informações, que estão ali, mas mais uma vez, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo, falando só sobre esse livro, deixem nos comentários, é isso, acabei a minha listona, quando eu fui montar essa lista, eu pensei, nossa, tem poucos livros aqui, porque eu tive que dar, muito uma filtrada, porque, enfim, li muita coisa legal ano passado, mas ficou um listão, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que eu volto, o próximo vídeo, provavelmente, vai ser o de melhores HQs, melhores quadrinhos, que eu li ano passado, se você gostou, leu algum desses livros, ficou interessado em algum desses, por favor, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber, e me segue nas redes sociais, eu tô sempre falando, né, de uma forma ou outra, desses, das minhas leituras, enquanto elas estão acontecendo, porque aqui no YouTube, sempre vem muito depois, né, um conteúdo muito depois, que eu já acabei de ler, já bem editado, já assim, não é tão, em tempo real, né, não é nada em tempo real, na verdade, então, eu recomendo que vocês me sigam lá no Instagram, que vocês acompanham as lives, que é lá onde eu comento diariamente, sobre o que eu tô lendo, no que eu tô trabalhando, enfim, tô criando conteúdo lá pra rede da Dancinha, muito sobre mercado editorial, então, ó, galera que me segue aí por causa de mercado, me segue lá no Tico Teco, porque acho que vocês vão gostar muito. E é isso, me conta aqui nos comentários também, quais foram os seus livros favoritos de 2023, eu sempre pego recomendação, e monto as minhas TBIas também, com base no que vocês estão lendo, no que vocês estão me indicando. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!